O Ministério da Educação e o INEP reabriram as inscrições para o Enem para os estudantes aqui do Rio Grande do Sul que querem fazer as provas, mas que ainda não conseguiram se inscrever. Agora, os gaúchos possuem até às 11h59 da noite desta sexta-feira para realizar a inscrição. Essa prorrogação aconteceu por causa das enchentes que atingiram o Estado e que deixaram milhares de pessoas desabrigadas. As inscrições para os moradores do Rio Grande do Sul vão ser gratuitas também em função das cheias.